E aí, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal, aqui é o Vitor do canal Next Games, e hoje a gente vai dar continuidade a Legend of Le Gaia. No vídeo anterior, a gente explorou o Monastério de Bion, invadido pelo Mist, né? A gente descobriu que o Song lá destruiu o mecanismo de ventilação, matou alguns subordinados, e agora a gente tá indo atrás dele, na Floresta do Leste. Então, a partir de agora, a gente vai estar entrando na floresta, dando uma explorada, conhecendo novos inimigos, e subindo um pouco de level, com certeza. Então, bora começar aí, nossa aventura. Lembrando que, quem é fã de verdade, já dá aquele like logo no começo do vídeo. Bora lá! Logo de cara aí, a gente tem uma cutscene. O Gala pede pra ele esperar um pouco. Sinto algo, sinto a presença de Song. Song está aqui. Vã, Noa, quero que vocês me prometam uma coisa. Que caso Song apareça, vocês não vão atacá-los. Sei que é pedir muito, mas... Se um Seru possuiu sua alma, como dizem, eu quero ser quem ocupe desse trabalho. Ou seja, ele quer lutar com o Song cara a cara. Beleza, Gala. Eu vou pensar no assunto, tá? Vou pensar no assunto. As primeiras lutas eu vou deixar. Mas as outras eu vou estar cortando pra não ficar aquele vídeo muito enjoado, cheio de batalha. Primeiro a gente vai seguir direto, né? Assim que a gente tem que pegar o item-chave de começo do game. Então aqui a gente tem dois Niguito, ou Naito, como dizem. Então já foi. Lembrando que o nível alto faz diferença. Eu tenho tinta tirada desse ataque, ele gastando o espírito. Na cara do baú. Beleza, aqui a gente tem dois monstros que a gente já conhece. Que é esse gafanhoto gigante ali. Mas temos esse cogumelo aí. O Moshin. Esse é novo. Ele apela bastante porque ele tem um ataque de veneno, se não me engano. O cara fica usando esse espírito com esses fracotes. Beleza, van, subiu de level. 300G, ó. Beleza. Martelo anti-ervas. Para que serve isso, hein? Ah, esse martelo serve para quebrarmos as ervas de cristais. Ou outras ervas resistentes que bloqueiam o nosso caminho. Ah, entendi. Muito bom. Valeu, Galá. Serve para isso, ó. Apertando o X, a gente quebra as ervas que bloqueiam o nosso caminho. Então, conseguimos uma roja mágica, que é uma... Um pote de HP, praticamente. Para a gente voltar lá para o começo, onde estava tudo bloqueado. Oh, olha só. O Gizan. Gizan é um... Seru da água. Cada mão é intergal. Este é forte, hein? Eu tenho que usar espíritos. Não tem jeito. Valeu, Noah. Já sei que tem que usar espírito com ela. Oh, Noah. Parabéns, jovem. Agora eu quero pegar com o Wanda. Acredito que é só estes os monstros novos. A partir de agora eu devo estar cortando as lutas. Para não ficar muito enjoativo. Não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Voltamos. Vamos subindo. Vamos ver o que eu tenho aqui. Beleza. Ah, cara, não acredito. Show, deixa eu pegar isso aqui, pelo amor de Deus. Amuleto decoração. Aqui que é essa tranqueira. Anula todos os ataques de veneno. Isso é bom para aqueles bosses ou mobs que ficam jogando veneno toda hora. Deixa eu dar uma averiguada aqui. Eu não lembro muito bem do caminho, então vou ter que andar, não tem jeito. Um monte de subindo aqui. Acho que tem caminho aqui embaixo mesmo, hein. Vê o que que tem aqui. Olha, vou te contar, hein. É muita luta. Temos mais dois itens. Um antídoto. Isso aqui é... Não me engano, isso aqui é um item do... Gala. Certo? Isso aí. Nossa, aumenta pra caramba, mano. Aumenta 15 pontos. Beleza. Beleza, agora o Gala tem uma arma nova. Beleza, então o caminho que eu tava lá era certo. Então, fiz bem voltar. Beleza, vamos pegar esse item aqui. Isso aqui é o quê? É o quê? É o quê? Aumenta DFI em 20% do F0. Vou botar no Gala, cara. 72. 71. 84. Beleza, vou deixar nele mesmo. Agora sim, a gente vai pra lá. Mais uma luta. Tá aí então, Gala e o seu microfone acabaram de subir de nível. Cara, o porrete do Gala parece um microfone, velho. Tá de sacanagem. É muita luta, velho. Mais uma medicina. Vamos subindo, 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 subindo. Opa. 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 Chegamos aí ao save point. Save point quer dizer o quê? Tem boys na frente, tem perigo. Então, eu vou tá encerrando esse gameplay por aqui. Se gostou, não esquece de dar aquele like, se inscrevam no canal, se ainda não é inscrito. Ficar por dentro das novidades Comentem isso se possível E a gente se vê no próximo vídeo Que provavelmente dessa vez Deve ter um boss ali esperando a gente Deve ser o Song pra levar na cara Então a gente vai se ver no próximo vídeo Fui, até o próximo Gameplay